O que não vai mudar. O Roger, como é que tá lá o nosso amigo Mingau, cara? Que cagada, né? Você fala disso e se você tem mais notícia mais recente. É, não... Depois da cagada. A última vez que eu fui, ele ainda não... Ele tava com a infecção e foi pro hospital. Voltou pro hospital porque ele tá parado, né? Ele, embora esteja numa clínica de reabilitação, a maior parte do tempo ele tá parado. Acamado, né? Ele mexe o pescoço, ele segue com o olho, ele não fala. Ele tá com a tracostomia aqui, né? Eu soube lá que é o seguinte. Não dá pra ele falar porque escapa ar aqui. Sim. Então tem uma outra peça que põe aqui que tampa. Aí ele poderia falar. Só que daí tem dado a infecção, entendeu? Tadinho. E é a infecção no pulmão. E tá difícil de sarar ali aquele pedaço ali. E acho que por ele não se mexer muito, acabou dando infecção e ele tá no hospital. Mas com relação ao que que está com ele, a gente não sabe realmente se ele entende. Ele tem momentos que você fala, não, ele tá entendendo. Ele tá ouvindo. Ele fala, pô, bom, tchau aí, eu vou embora, ele chora. Sabe? Vê vídeo dele tocando, vídeo da gente. Eu vi como que a filha dele postou que ele aperta a mão dela. É, mexeu o dedão e tal. Mas isso pode ser um pouco de otimismo da parte dela também. A gente não sabe realmente se ele entende ou se ele entende o tempo inteiro, se ele não entende nada, não sabe o que tá acontecendo. Porque, por enquanto, ele não fala e não dá nenhum sinal desse sinal, sabe? Mas com certeza mesmo, né? Com certeza, é. Uma tragédia, né, cara? Pô, puta cagada. Você tá num dia... Eu lembro, eu fiquei desesperado. É aquilo que eu te falei. Eu te sigo no X e você postou. Um sábado à noite, eu falei, caralho, velho. Eu lembro que a primeira vez... Porque o Mingau... Porque o Mingau... Gente, assim... Puta cara, gente boa. Pô, eu conheço ele da noite, é o que você falou. Um milhão de amigos aí. Pô, eu conheço o Mingau da noite, que eu saía. E tava sempre nas bandas, a gente zoando. Eu conheci o Mingau daí, foi aí. O Marcos também, que ele já tinha, acho que tocava uns juntos. É, tocava junto com o Léo Jaime, é. É, e aí, porra... E aí, a gente é pego de surpresa numa... Uma tragédia, né? Num país que... Que a gente sabe que nem sei quanto tempo um filho da puta desse vai ficar preso. É. Acaba com a vida de uma família, de um cara... Regaça, regaça. Entendeu? E aí? O cara tá preso, você sabe, Roger? É, sim. Ou sabem quem foi? Outro dia, deram até... Ia dar... Fala... Quando, né? Que é a audiência de custódia, daí solta o cara e tal. Soltaram o cara? Não, negaram. Não deixaram soltar ele dessa vez. Mas, é... Mas acharam o autor, pelo menos o autor dessa porra aí? Eu não sei direito, porque saiu essa notícia várias vezes. Eu tenho o clipping, né? Do Google mesmo, né? Aham. Puta, só vem essas notícias todo dia, entendeu? Porque um publica, todos os outros publicam e tal. Publicam também, né? E prenderam uns quatro, cinco. Eu falei, porra, meu, quantos, meu? Será que foi um monte de gente atirando? Eu não sei como foi exatamente, né? Mas prenderam uns quatro ou cinco. Acho que faltava um. Ainda... Acho que falta ainda um. Ele morava meio que por ali, né? Não sabia nem que ele morava lá. Não, ele não morava lá. Ele tem uma casa lá em Trindade, que é perto de Paraty. E... E ali ele se perdeu? Oi? Ele se perdeu ou ali era caminho dele? E aconteceu a merda? Não sei. Acho que... Caminho não é. Mas ele foi pegar um lanche, foi fazer alguma coisa lá em Paraty. Que bosta, bicho. Enfim, né? E ele tinha uma caminhonete preta. Uma ranja. Uma ranja. Toda preta. Passou numa lombada, fez barulho. Os caras acharam que era polícia e... Ah, entendi. Entendeu? Puta que pariu. É, parecia carro preto, né? Sim, parece um caveirão, parece. É, não sei. Sei lá o que parece. É foda, é foda. É foda o Rio e, infelizmente, o Rio não é o Brasil, né? Mas o Rio tá absurdo. O Rio, você... Tome cuidado, porque errou uma rua, amigo. É difícil, hein? Você vai ter que suar nas ideias pra poder... É, pra poder... Outro dia, um amigo meu, porra, errou. Pô, foi salvo trocando ideia. É mesmo? Bom, aqui é bom que ele trocou ideia, né? Não, perto do trabalho dele, ele deu uma errada. Ah, vou voltar. Quando eu voltar, os caras grampos. Eu desce. O que você tá fazendo aqui? Quem é você? Quando ele voltou, eu errei o quê? Ele tava chegando perto do trabalho dele. Ele errou uma rua. Ah... E entrou sem querer. Dois moleques grampiaram ele. Pô, morra quebrando na ideia. O cara ficou, tipo, uma meia hora e chegou o gerente aí que... Não, deixa o cara embora. Tá tudo certo, irmão. Pediu até desculpas, contou o cara. Um amigo meu me contou. Falei, mano, mas você trabalha aí. Cara, eu vacilei. Só pra você entender. E deu uma vacilada e errei. Errou uma rua. Vou por aqui. Pronto. Se ele não tivesse trocado ideia, não ficou com medo, não se apavorou, só trocou ideia. Falou, pô, trabalha ali e tal, tá tudo certo. Porque o cara acha que é X9 ou quer pegar os caras e fica essa nóia, né? Caralho. É, o Rio e... O Rio não, o Brasil, mas o Rio especificamente, tá muito difícil. É uma atriz. E também queria te elogiar. Porra, eu sou muito seu fã mesmo, de verdade. Obrigado, valeu. De tudo. Eu sou muito grato mesmo a você. Pelo artista que você é e pela pessoa. Que você é um cara, na minha opinião, muito corajoso, né? Que você sabe como é que é o meio artístico e como ele funciona. Exato. E meio bate de frente, né?